Comenta-se nos bastidores da política que o deputado federal Valterner Pereira, PSB, deve mudar de partido se transferindo para o MDB. Tem fundamento essa informação, deputado? Olha, nós estamos vivendo um momento de fechamento dos últimos dias da janela. É claro que muita especulação, muita fofoca acontece nos bastidores. Então, nós estamos no PSB e seguiremos no PSB. Não tem fundamento, então, a notícia da sua ida para o MDB. Olha, tem bastante conversa fiada por aí, né? Muita especulação, muito jogo de palavra, mas nós seguimos no PSB.